Bom dia, meus amigos! Bom dia, inscritos! Estamos aqui em Petrópolis. Estamos aqui na... Na Afonso Pena, Avenida Afonso Pena. Vamos pegar a Via Costeira agora pra Natal, pra Panamirim. Oito horas e cinquenta e sete minutos. Vim reencontrar aqui um amigo do tempo de quartel de Barreira do Inferno. Ele mora em Tenório, na Paraíba. O Abeliz. É socorrista lá, trabalha em ambulância. Vem trazer pessoas pra fazer exame aqui em Natal, exame médico. Aí veio agora trazer aqui pra menininha pra fazer, operar. Fazer uma operação, mas tava gripada. Não pôde fazer. O anestesista disse que não dava certo. Era pra ter avisado antes. Ó, tá cheio de policial aqui pela Afonso Pena. Tinha duas esquinas pra trás. Aqui na frente agora. Vamos pegar aqui a Via Costeira rapidinho. Vamos pegar aqui a Via Costeira. Hoje dia 19. Hoje dia 19. Hoje dia 21. Hoje dia 21. E pra praia aqui do lado E aqui de frente também Marzão aí de frente E o mar é hoje tá cheio Pelo volume ali dá pra perceber Chegando aqui em Areia Preta Praia de Areia Preta Farol Bar Marzão aí de frente Sexta-feira Sextou Muita gente aqui tirando foto Aqui em frente ao nome natal Muitos turistas saindo pra passeio Os bugs aí tudo saindo lotado Não só os bugs como os passeios de 4x4 também Muitos turistas saindo Início da Via Costeira Lado direito Um burro de Umenuiza Muitos turistas saindo Muitos turistas saindo E agora Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 por aqui e até o próximo vídeo tchau